Ainda em alusão ao Outubro Rosa, foi realizada na manhã desta quinta-feira, uma caminhada, passando pelas principais ruas de Alto Araguaia, se encerrando de frente à prefeitura, onde aconteceu a panfletagem. Esse evento é muito importante para a população, não só para as mulheres, como para os homens. Porque nós, sempre acredita-se que câncer de mama é só em mulheres, mas em homens também. Embora o índice é bem menos, mas também o homem é cometido por essa doença. E hoje nós fizemos o dia D, com uma caminhada, que é muito importante, a caminhada da prevenção. Porque a prevenção, um diagnóstico precoce, ele pode levar à cura. Então é isso que todas nós mulheres temos que entender, e os homens compartilhando esse momento conosco. E nós também, as escolas foram convidadas, mas devido a alguns motivos particulares, não compareceram. E nós queremos agradecer à escola Carlos, a escola, ela é plena, né? A escola plena Carlos Ugnei, que participou desse evento conosco nessa caminhada. Muito obrigada a todos os professores, aos alunos e os diretores e coordenadores da escola. Sempre que nós precisamos, eles estão conosco nessa caminhada. Então é um dia importante que a população entenda que a saúde está preocupada com essa situação das mulheres. E nós temos percebido que o índice de câncer de mama tem aumentado significantemente, não só no país. Nós somos um município de pequeno porte, porém temos vários casos bem em evidência. E é importante salientar que não é só o mês de outubro. Nós temos que fazer essa campanha, entender que a prevenção é de janeiro a dezembro. Nós temos que estar imbuídos disso. E como todos nós somos agentes multiplicadores de informação, hoje o que nós apresentamos no nosso município é para que todos se imbuam que a prevenção é importante e que a prevenção é a vida. Além da caminhada, tem outras programações para assistir? Sim, nós estamos com quatro pontos estratégicos. O Pão Retiro, o Mercado Real, aqui em frente à Prefeitura e Banco do Brasil, onde todos os colaboradores da saúde irão dar informações, abordar as pessoas que necessitam de informação e envolver todo o município. Então tem as barracas falando desse assunto, entregando folhetos educativos, para que toda a população participe. É muito importante esse dia para nós, para todas as mulheres e homens do nosso município. Durante todo o mês de outubro, nós intensificamos as palestras, as informações preventivas para detectar o câncer de mama. Nós, desde o início do mês, estamos com palestras, tivemos palestras na Câmara Municipal. Hoje nós fizemos essa caminhada. Eu quero, primeiramente, agradecer à Escola Carlos do Guiné, que sempre está junto, sempre que a gente chama eles para qualquer evento, palestras e caminhada, eles estão juntos. Os professores que acompanharam os alunos lá da Escola Carlos do Guiné. Agradecer ao prefeito Gustavo, que nos dá apoio em todas as nossas ações do Outubro Rosa. E dizer que não é só no mês de outubro que a gente tem que se cuidar e se prevenir contra o câncer de mama. O câncer de mama está cada vez acometendo mais mulheres. Na verdade, não é só em mulheres que dá. Existe também homens. 4% da população de câncer de mama é nos homens. Então, mais uma vez, estamos aqui trazendo informações para toda a população, não só para as mulheres, como para os homens também. E agora nós vamos ficar, nós temos três, já montamos três barracas para fazer os pontos de distribuição de panfletos e de informação. E de a pessoa também tirar alguma dúvida com relação ao câncer de mama. Quero mais uma vez dizer que o mês de outubro é um mês dedicado à prevenção do câncer de mama. Mas não é só no mês de outubro que a gente deve se cuidar. Então, todas as mulheres, principalmente a partir dos 40 anos, devem realizar uma mamografia ou uma ultrassom de mama depois de constatar qualquer suspeita, qualquer carocinha. E hoje nós estamos nesses pontos para levar informação para todas as pessoas que queiram e que precisam ou que não têm alguma dúvida com relação a essa doença, a gente poder dar informação. Polícia Militar, estamos aí fazendo a segurança das pessoas, onde a escola está fazendo um grande evento, a campanha aí, e que as pessoas possam conscientizar e fazer os exames certinho e regular. O trabalho da Polícia Militar aqui foi apenas de prevenção? Sim, de prevenção e acompanhar a turma aí na segurança.